Vem, vim, do Senhor, liberto do meu tentador. Ao chegar a glória, cantarei vitória. Cantarei, que santo é Deus, santo, santo, é Deus Jeová. Glória a Deus, ao grão de Deus, ao que é e há de ser. Santo, santo, é Deus Jeová. Aleluia, cantarei, como os anjos, lá no céu, glória e honra ao nosso Deus. Ó, que belas bandas, vem, no trono do Senhor, canta ao poder, aqui é seu salvador, a glória sangra, canta, vem e com as notas, separar, ao poder, glória e honra, salvos, não sei se, Amém. 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 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele faz, 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 ele faz. Ele faz, 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 ele faz. As águas muito quietas, ainda que eu vou, que no vale da sombra da morte, não temerei seu mal. As águas muito quietas, comigo onde quer que eu vá. A vida que eu vou, que no vale da sombra da morte, não temerei seu mal. As águas muito quietas, comigo onde quer que eu vá. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, meu dia fiel. Aleluia!